Você sabe que quem tá na oposição, meu amigo, tá no sol e tá na chuva. Aí não dá pra você botar frango de granja na luta. É isso aí. Frango de granja na granchinha, bebendo aguinha na sombra, com antibiótico, comendo ração. Candidato de oposição é galo de terreiro. É isso aí. Aguenta a porrada que sabe que vai pra cima. Essa é a realidade.